Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Ocodes e Not Included na nossa base das guerreiras, firmes e fortes. Vamos continuar aqui com o nosso projetinho aqui, que eu provavelmente depois eu quero expandir ele para, deixa eu ver, provavelmente eu vou aplicar um sifo de aqui, muito provavelmente eu vou aplicar um sifo de aqui. Deixa eu até já começar aqui a passar uma, eu vou levantar isso aqui, opa aqui não, não mexe aqui, é abissalida. Até aqui, até aqui, aqui consegue construir na diagonal, consegue, e aqui, aí eu vou fechando em volta, né, conforme vai dando eu vou deixar tudo isso aqui no vácuo, levantar esse material aqui de novo, depois eu faço um airlock para descer aqui outra vez, ou então eu entro por aqui. Beleza, beleza, vamos lá. Aqui eu já apliquei no episódio passado já a mecânica aqui, já está aplicada, é só começar a descer o material agora. Então o que que eu preciso aqui? Primeira coisa, eu preciso tirar esse cobre daqui, esse chumbo daqui, senão ele vai zoar meu esquema, né, ele vai derreter e vai zoar tudo. Deixa eu colocar esse cara aqui, para a gente começar a tirar o material lá de dentro. É, eu acho que eu já posso começar a descer o petróleo. Ah não, tem que tirar isso aqui daqui de baixo, ó. No episódio passado ficou aqui. Se eu colocar um bloco aqui e um bloco aqui. Se eu empurrar para cá e secar, tá bom. Então vamos lá, aqui é coletar somente tudo. A 10 aqui. Tirar esse cobre. Chumbo, quer dizer, falei cobre de novo. Aí beleza. Alguém constrói isso aqui. Isso aqui. Fazer um bloquinho aqui embaixo também. Aí eu faço mais um bloco aqui depois e depois seco aqui, né, porque a secagem ela conta os dois blocos da lateral também. Então o duplicante seca onde ele está e seca também os dois blocos adjacentes. Para quem não sabe, né. Vamos lá, acho que eu já posso construir a porta aqui ou não. Não é melhor não ainda, né, aproveitar que está no vácuo. Não, na verdade eu tenho que construir agora, né. Ah, não está no vácuo. Vou fazer as bombas. Detalhes, detalhes. Ah, droga. Droga, vazou. Ai, porcaria. Tá, vamos lá. Deixa eu trancar essas... Esqueci de trancar as portas. Tá, mas vai dar certo. Eu vou fazer o bloco aqui. Vai dar tudo certo. Quer ver? Eu vou secar aqui. Aí eles vão pegar a garrafinha já e já vão jogar aqui já e já vai fechar de novo o Warlock aqui outra vez. E aí eu tenho que jogar de novo aqui o oxigênio, né, porque o dióxido já está garantido. Aí, pronto. Aí, só jogar o... Só jogar o oxigênio. Ou é melhor jogar mais umas garrafinhas ali? Seca aqui. Só para pingar aqui, ó. Para ficar nesse bloco aqui, ó, o petróleo. Aí, boa. Agora sim. Uma garrafinha aqui respirável. Coisa rápida. Pode pegar daqui mesmo. Já está na mão aí, Julia. Perfeito. Aí, boa. Resolvido. Pronto. Agora vamos colocar isso aqui no vácuo, né? Ah, bomba de... Vou colocar duas bombas aqui rapidinho. Puxa. Assim. Joga para cá, para cima. Assim. E liga a eletricidade aqui. E a 9. Eu já posso começar a ligar isso aqui. Acho que... Ainda não. Vou esperar mais um pouco. Espera aí. Vou limpar mais um pouco. Acho que eu tenho que trocar esses dois blocos aqui, ó. Bloquinho de janela aqui de diamante, ó. Para conduzir melhor a temperatura entre os dois lados. E já que eu estou fazendo isso, eu vou aproveitar e já vou colocar minhas placas de condução térmica aqui, ó. Aqui. Aqui. Posso pôr até aqui também para ajudar a conduzir, né? Mas vamos pôr onde é importante primeiro. Nessa quina, nessa quina. Assim, ó. Deixa um pouquinho de diamante guardado. Diamante nunca é demais. Aí, beleza. É... Eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com esse petróleo aqui em cima. O que eu vou fazer para tirar esse petróleo? Para ele não descer aqui e zoar todo o meu esquema de novo. Se eu abrir aqui esse bloco, o petróleo já começa a descer. Ah, já sei. Vou descer esse petróleo. E aí, depois que ele descer, eu seco o restante. Seca aqui. Vamos secar tudo aqui onde tem coisas erradas aqui. Seca aqui. Pode secar aqui. O airlock não, né? Por favor. Vou trocar esse bloco aqui. O bloco aqui também pode trocar. Aí, boa. Vem escava aqui, aí o petróleo bruto já vai começar a descer para cá. E eu vou começar a fazer isso aqui. Só que aqui eu estou... Aqui não vai dar certo. Talvez tenha um problema aqui. Aqui, na verdade, é acima de 741, né? Acima de 741. Aí ele abre. O que eu preciso colocar aqui? Eu preciso jogar uma garrafinha aqui. De petróleo. Petróleo normal. Temperatura. Ah, mas não agora. Deixa eu primeiro fazer a porta de aço aqui. Já está feitos os cabos? Já está feito. Vamos abrir aqui. Está permitindo a passagem, né? Melhor esperar entrar no vácuo aqui para poder fazer isso. Ah, já entrou. Como é que está? 200 kg. Deixa eu abaixar mais um pouco. Aí eu fecho aqui de novo e depois seco. Esse aqui eu vou desabilitar e depois vou jogar um petróleo ali, ó. Beleza. Tente oxigênio entrou aqui, né? Caramba. Aqui sai... Aí, boa. Já dá para secar com a mão. Vamos ver. Fecha isso aqui. Aí, pô. Controlar os danos. Não pode brincar com a sorte. Ainda mais fazendo um layout perto do magma. Loucura. Aqui, aos poucos, eles vão fazendo. O importante é começar a fazer o chão. Aí, conforme eles vão fazendo o chão, eu vou subindo. Eles vão fazendo o restante. Tem cloro pra caramba aqui dentro, né? Vamos ver se cloro... Ah, tá. Era quando estava aberto aqui, ó. Vou deixar no vácuo aqui que a gente continua. Quase lá. Deixa eu ver. Enquanto isso, vamos dar uma olhada lá. Acho que eles já terminaram a parte que eles não construíram ainda. Acho que eles já estão terminando aqui. Tem que tomar cuidado que isso aqui pode causar um problema, né? Começar a acumular muito líquido aqui. Pode quebrar por pressão. Aqui tá acumulando, ó. Quanto de salmoura já tem aqui. Tá acumulando muita salmoura aqui, ó. Melhor secar essa água aqui, ó. Só a salmoura pingando. A gente tá pingando um monte de água aqui junto. Aqui. Eles não conseguem secar. Olha isso, mano. Vixe Maria, tá aparecendo um monte de água aqui. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Aí, pronto. Resolveu. Perfeito. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui em cima aqui como é que tá a situação. Se eles terminaram... Terminaram. Aconteceu aqui. Ainda bem que tava fechado, mano. Olha isso. Ah, tá. Foi eu que abri aqui. É, mas aqui não era pra ser... Eu tinha colocado... Pô, eu tinha colocado o etanol aqui, mano. Vou fechar aqui pra garantir... Quantos quilos tem? 5 quilos? Tá, não vai sair, não. Quanto de água tem aqui? 51 dá pra secar, dá pra secar... Dá pra secar e dá pra secar. 111 gramas. Beleza, não usou o esquema, não. Ó, tá lá. Já tá quase no vácuo. Ó, com isso aqui eu tenho condução de temperatura. Um armazenamento pra outro. Beleza, desse lado já tá no vácuo. Vou abrir aqui. Uma obsidiana aqui que tá quente. Com cuidado com isso aqui. Ainda pega essa obsidiana também. Deixa aí dentro não. Aplicar aqui, né? A mecânica. Obrigado, Clay. Ops, voltou. Ops, voltou. Eita! Quase. Ninguém passa aqui. Pode trancar essa porta. Certo. Não pôs nenhum gás aqui, né? Não, tá no vácuo. Beleza. E esse material quente daqui. Acha a ígnea muito quente. Certo? Agora eu tenho que dar uma gotinha de petróleo aqui. Petróleo comum. Só uma errequinha só. Só pra fazer o... Na hora que o petróleo bruto cair em cima, ele já ir pra baixo. Aí, boa. Ótimo. Pode demolir isso aqui. Agora... É o seguinte. Só tira o B10 aí. Agora é o seguinte. Agora eu preciso fazer um esquema aqui. Eu vou usar a porta. Vou usar uma porta aqui, ó. Essa porta aqui, ela vai ser acionada por esse cara aqui, ó. Só que eu tenho que colocar... Um begral aqui em cima. Essa água tem que escorrer por aqui. Ela não pode cair de lá de cima de... Epa, epa. Quem mandou você entrar aí, mano? Ô, sacola. Inverter ali. Tá, pelo menos não zoou tudo aqui, né? E as bombas já estavam bem posicionadas já. Eu não vou chegar nem a aquecer. Beleza. Só aguardar que já volto aqui ao normal. Ele entrou... Eu não entendi o que ele fez. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Não. Tá tudo ok. Tá. Só foi o susto mesmo. Constrói isso aqui rápido. E vamos ligar esse cara aqui. E vamos trazer mais água... Pra cá. Acho que eu vou fechar isso aqui num poço só, viu? Vou fechar isso aqui num poço só. Ó. Filha da mãe. Será que esse petróleo vai ser empurrado pra cá? Se ele vier pra cá, ele vai isolar todo o meu esquema aqui, mano. Por causa da temperatura. Vou ter que secar isso aqui. Não vai ter jeito não. Tá. Se eu jogar uma gotinha só de petróleo bruto... Tô com medo de abrir aqui e dar ruim ali embaixo ali, mano. Vou arriscar. Aí eu tenho que fazer tudo de novo, né? Mas vamos lá. Vamos tentar. Não. Volta. Não vai passar daí não. Volta. Pega esse petróleo. Aqui já foi. Tô vendo animação de petróleo ainda aqui, mano. Petróleo normal. Petróleo refinado. Fugou aqui a animação. Ok. Deixa eu ver se tem petróleo aqui ou se não tem. Não pode confiar nesse jogo, não. Ei, que doce. É, realmente não tem. Só tem petróleo bruto mesmo. Agora tem que esperar ficar no vácuo de novo. Tem que jogar petróleo aqui outra vez. Oh, filha da mãe, viu? O que é que tá derretendo aqui? Ai, mano. Zoou tudo. Mano, o que aquele duplicante entrou ali, velho? E agora? Tem que esperar ficar no vácuo e secar. Na verdade, eu já posso secar agora, mas... Ah, derreteu a outra porta também. E vai derreter essa outra aqui também, ó. Mano, por que aquele duplicante abriu aquela porta, cara? Eu tô sem entender até agora. Beleza. Acima o sinal tá verde. Vamos lá. Dá pra usar a porta aqui de minério de ferro, sim. Pode fazer direito. E agora eu preciso tirar esse ferro quente daqui, né, mano? Onde é que eu vou jogar? Vou jogar num lugar que tá frio. Vou jogar aqui, ó. Olha aqui, atrás de vida, mano. O importante é que aqui já tá no vácuo. Traz o ferro líquido pra cá. Mudaram a cor do ferro líquido. É um azul meio escuro. Tá vendo? Ela não muda a temperatura dela. Ela considera como... Não existe, né? Considera como um bloco inexistente. Tá, a última porta aqui. Vou fazer de aço, vai. Será que dá pra alguém pegar essa última garrafinha aí, por favor? Ela tá esquentando aqui o negócio. Mais alguma coisa derreteu aqui? Deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui que derretia. Não... Cabos eram de aço. Tudo aqui é de aço. Ok, beleza. Só esperar esse gás ácido sair daqui agora. Porcaria. Pulando todo meu esquema aí. Tem que tirar esse ferro daqui também, né? Tá um pouquinho quente. Tô... Beleza? Tô... Voltar lá. Acho que o... Acho que o som do jogo bugou. O jogo inteiro bugou. O jogo inteiro bugou. Oh, maravilha, viu, mano? Aí, voltou. Seca aqui, seca aqui. Seca aqui. Eu não posso confiar numa bolinha dessa aqui. Eu vou ter que jogar aqui um líquido aqui. Pra ser o etanol. Tirar essas garrafas daqui. Porque senão vai evaporar aqui o oxigênio poluído. Vou dar uma bugada nervosa agora, hein? Caramba, bicho. Deixa eu deletar isso aqui, por favor. Obrigado, obrigado, obrigado. Aê, por favor, obrigado. Vamos lá. Petróleo. Tubi 10. Não tem pra entregar, né? Tem. Beleza, a gente seca o petróleo aqui. Se eu secar aqui, ele vai secar aqui também. Mas esse bloquinho fica. Esse bloco é importante ficar. Esse aqui não pode sair, não. Se não, ele vai zoar todo o meu esquema aqui. Ok. Manteve a temperatura. Não, não. Negativo, mano. Negativo. Estou querendo me trollar de novo. Temperatura aqui. Estabeleceu. Beleza, estabilizou. Quer dizer, estabeleceu. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir esse bloco aqui. Eu vou ter que fazer isso agora. Destruir esse bloco aqui. Certo? E inverter isso aqui. Enquanto estiver abaixo de 741, o petróleo pinga. Quando estiver acima, ele fecha. E aqui já está iniciado o sistema já. Eu estou com 800 e... 837? O que aconteceu aqui, mano? Espera aí. Acho que o jogo... O que aconteceu? O mapa inteiro entrou em sub-10? De recolha? É, foi isso mesmo. Praticamente o mapa todo entrou em recolha sub-10. Ok, né? Vamos cancelar tudo. Não tem problema, não. Nossa, mas deu uma pulgada nervosa, mano. Cancela tudo. Aqui tem que secar. Eu já iniciei já aqui os carpetes dos quartos. Ainda tem 400 e cacetada ainda. O que aconteceu nesse jogo, velho? Aqui não. Onde mais tem? Cancela. Cancela. Ainda bem que aqui eles não conseguem entrar. Foi bem na hora da passagem do ciclo. Eu não lembro o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma construção sub-10. Estou estragando minha comida ali. Tem que tomar cuidado com a quantidade de comida que eu estou produzindo. Nossa, mas foi muito zoado isso. 185. Olha isso. 134. Vou cancelar logo tudo. Ainda sobrou 37. E é no outro mapa. Duas. Mano, o que é isso, velho? Pulgada monstra. Beleza. Chega de etanol já, mano. Já deu. Tá maluco, mano. O jogo cada vez me surpreende mais. Vamos lá. Pra gente finalizar aquele... Apesar que já finalizei, né? Já está pronto lá. Acabou a comida aqui, né? É que eu trouxe mais um duplicante e eu não mudei aqui a quantidade de comida enviada pra lá. Deixa eu só dar um... Deixa eu só dar um... Aí. Leva a comida pra lá. Leva um pouquinho. Aqui é 0.2... Não. 0.4. E aqui é 3 ciclos. Foi comida pra lá, né? Foi, mas não foi o suficiente, não. A Julia está morrendo de fome. Caramba, esqueci de configurar um negócio aqui depois, mano. O que é que a comida começou a ir embora? E 10 aqui. Na verdade é só aumentar pra 2kg de comida aqui, né? Vai, mano. Não. Não. Filha da mãe. Não era pra tirar a comida daqui, sua maldita. 9 aqui. É que um duplicante veio pegar. Posso pôr manual aqui também, né? Aí. Leva pra lá. Alguém traz aqui de novo só pra eu configurar de novo aqui o sensor. Era pra eu ter aumentado a quantidade de comida. Eu não entendi. Eles colocaram aqui e levaram embora? Aê, boa. Pronto. Resolvido. Agora sim. Posso configurar aqui de novo. 3 ciclos. É, será que veio comida o suficiente? Acho que não, hein? Mas tá bom. É que tá aqui o sistema aqui. Fechou. A temperatura... Ah, tá. Porque eu tenho que inverter esse cara aqui agora, né? Quando tiver acima de 400, a porta fecha. E tá pronto o sistema. Nossa, o jogo tá dando uma... Travada braba. E não tava, né? Não tava. A outra base anterior tava muito mais avançada do que isso. E o jogo não tava dando essas travadas, não. Tem que tirar o... A foto, né? O que aconteceu aqui? A temperatura tá subindo, mas não tá conduzindo. Muito simples de resolver. Coloca uma placa de condução aqui, ó. Pronto. Resolvido. Vem a Júlia construir, por favor. Não vem outro, não. Ah, perdi aqui o Warlock. Hum, acho que eu sequei, mano. Naquela hora que... Sequei sem querer. Deu... Pegou o mapa inteiro. Deu aquela bugada maluca lá. Pelo menos não saiu... É, saiu um pouquinho. Caramba, viu, mano? Petróleo bruto. Tem alguma garrafinha pra jogar? Pior que não tem. Vou ter que secar na mão aqui. Bom. Pega a garrafa. Ninguém vai jogar a garrafinha aqui? Obrigado. Seca aqui. Beleza. Agora o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso... É... Garantir... Que quando eu precise que o petróleo pingue pra esse lado aqui. Inclusive, deixa eu ativar esse cara aqui, que ele tá desativado. Eu preciso garantir que quando o petróleo pingue pra esse lado aqui... Que esse lado aqui, o petróleo não esteja saindo, né? Vou desconstruir esse cara aqui. Vamos meter um... Uma porta aqui desse lado também. Aí, pra controlar a saída. Então, esse aqui... Tem que ser o sinal inverso do outro. Quando uma abre, a outra fecha. Então, aqui vai uma porta não. Beleza. Entre mortos e feridos... Ô, Marcelo. Aí, boa. Chumbo. Será que foi uma boa ideia? Aqui não, né? Melhor cancelar. Não consigo copiar agora. Muito bom. Porta não. Pode ser de ferro aqui. Aqui pode. Sem problema. Aí, boa. E ela vai ser o sinal inverso dessa outra aqui. E tá pronto. Tamo cozinhando petróleo. Temperatura aqui. E beleza, hein? 120 graus. Chupetinha. Vamos colocar aqui agora... Uma bomba de aço, claro, né? Se eu tivesse amálgama de ouro, eu poderia colocar de amálgama de ouro, hein? Que chique. E aqui agora... Cano adiabático. Vai tirar petróleo daqui. Vai levar lá pra outra base. Agora sim, levar o petróleo já pronto. O que falta ainda aqui? Vamos deletar este bloco aqui. Construir logo isso aqui. E isso aqui. Dá escovo pra trabalhar. Muito preguiçoso. Perfeito. Airlock feito aqui. Não deixa passar. Inclusive, eu posso até descer por aqui com os duplicantes quando der. Apesar que aqui tem espaço aqui pra passar, né? Então eu não preciso me preocupar com isso, não. Tirei esse bloco daqui. Constrói dois bloquinhos aqui, ó. A filezinha. E vamos dar uma organizada aqui. Dá uma limpada aqui embaixo, né? Então. Aí, beleza. Isso aqui tá pronto. Com isso aqui eu já consigo tirar petróleo já. Já tá de boa. Só que... O que vai acontecer aqui uma hora? Uma hora vai acabar essa água. Uma hora essa água vai acabar. E onde é que eu vou identificar isso? Eu vou identificar que a água vai acabar. Quando parar de pingar petróleo lá embaixo. Né? A água vai ter acabado aqui. Onde é que eu vou detectar isso? Aqui, ó. Esse cano aqui vai me mostrar quando a água acaba. Então, quando eu não tiver mais água aqui... Sensor de... Elemento de cano. Boa. Pode ser de ferro. Sensor de elemento de cano. Quando não tiver mais água aqui... Eu quero que... Não. É, quando não tiver mais água aqui... Eu quero que ele mande um sinal... Verdadeiro... Pra cá, ó. Eu quero que ele mantenha as portas abertas. Pra que não haja troca de temperatura. Porque senão esse cara aqui vai fechar... Quando parar de pingar petróleo aqui... Ele vai fechar até aquecer esse petróleo aqui embaixo o suficiente... Pra... É mais uma segurança, né? Opa, o que aconteceu aqui? Desceu um líquido errado aqui na brincadeira. Bom, o problema não tem. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu não entendi o que que desceu isso aqui. Não foi pouco, não. Estranho. Não era pra tá passando. Eu vou fazer o seguinte. Vou pôr mais um bloco aqui. Só pra garantir o sistema. Parece que tá passando por aqui. Nessa diagonal aqui, ó. Quando a porta fecha. Aí, beleza. Agora, pra garantir o sistema... Eu quero que... Tenha um cabo de automação aqui. E ele vai manter... Isso aqui é aberto independente do sinal. Então, tem que ser uma porta não aqui, né? Quando aqui não tiver mais água. Quando aqui tiver água. Ele vai ficar falso. Quando aqui não tiver mais água. Ele vai ficar verdadeiro. Então, eu preciso de uma porta não aqui. Assim. Uma porta não. Que ela vai ignorar... O... O sinal do... O sinal vermelho, né? Então, vai uma porta não aqui. E... Olha aí. Vocês nunca me viram usar tanta automação assim em um episódio só? O que aconteceu aqui? Vácuo, ok. Ó. Aconteceu exatamente agora. Ó. Parou de entrar água aqui. Mas eu não selecionei nada, né? Líquido. Água. O que vai acontecer com esse petróleo aqui? Essa porta está... Beleza. 387. Caindo a temperatura. Tá. É mais uma segurança mesmo. Pode ser que essa porta acumule temperatura demais. E aí, se ficar uma quantidade baixa, que nem aqui, ó. Ficou um quilo de petróleo só. Ó o perigo. Então, é melhor que eu já garanto isso já lá atrás, né? Na água lá. Deixa eu fazer o seguinte aqui, então. Vamos lá no outro asteroide. Vamos trazer mais petróleo pra cá. Mais água, na verdade, né? Ahn... Daqui, ó. Tirar essa ponte. E eu preciso começar a mexer com essa água aqui de baixo. Que provavelmente... No próximo episódio, eu acho que já está vindo petróleo pra cá, né? Deveria, pelo menos. Hum. Ah, não liguei na eletricidade. Acho que é isso, né? Água chegando aí. Aí ela vai mandar o sinal falso. Né? Só que aqui vai continuar verdadeiro. Olha lá. Aqui continua verdadeiro. Porque o sinal verdadeiro é o que manda. O que está acontecendo aqui? Ah, está certo. Sinal falso. Perfeito. Está funcionando. É o que eu estava olhando verde, tudo verde aqui. Eu até estranhei, mas beleza. É exatamente isso. Demolir isso aqui. E quando é que eu posso parar esse sistema? Eu posso parar esse sistema de vez. Parando de pingar petróleo aqui. Como é que eu faço isso? Caramba, abaixou muito o meu petróleo aqui, né? Foi pra um quilo. Achei estranho. Mas ok. Beleza. Finalizei esse episódio por aqui. Perfeito. A gente se vê no próximo episódio. Está tudo funcionando. Está tudo conforme o esperado. Agora eu preciso produzir plástico para meter umas turbina, né? Para eu manter isso aqui resfriado de vez. Se eu quiser manter isso aqui resfriado de vez. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Aqui é o seguinte, como eu tenho uma quantidade muito maior de petróleo aqui, eu não preciso me preocupar com a quantidade muito maior. Agora a partir do momento que eu começar a puxar esse petróleo daqui e mandar ele para outro lugar, por exemplo, para cá, para cozinhar ele, aí eu já vou ter que esfriar isso aqui de outra maneira. Ou seja, né? Passando. Eu posso até mesmo passar esse petróleo por aqui naquele mesmo esquema de sempre. Mas desse jeito que está aqui agora eu não preciso me preocupar por um bom tempo. Não preciso me preocupar por um bom tempo. O que eu posso fazer aqui agora só para finalizar? Desliga. Olha o petróleo indo embora. Está indo a quantos graus? 140. Está bom. 105 aqui. Está tendo uma troca de temperatura entre esses caras aqui. Quando pinga aqui. 139. Mas está baixando, né? Ela vai baixando bem devagarzinho. O certo mesmo era essas portas estarem energizadas, né? Se essas portas estivessem energizadas, estaria mais safe o sistema. Beleza, aqui é isso. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já com fazer lá na parte do plástico, né? Provavelmente uma sala gigante lá de... De... De vapor. Valeu. Falou. De экономia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.